Doação de alimentos, roupas, calçados, cortes de cabelo, manicure, atendimento jurídico e apoio espiritual. Tudo isso de graça. A Igreja Universal foi quem ofereceu essa ajuda na região do Jardim Novo Mundo, para aquelas pessoas que mais precisam. Olha aqui que bacana. Um domingo pra lá de especial para os moradores do Jardim Novo Mundo em Goiânia. Com ações do Unisocial, fazendo a diferença na vida de todas essas pessoas. Começando pelo visual. Teve cortes de cabelo para mulheres. A Marilene aproveitou para aparar as pontas. Quanto ela vai pagar? Ah, nada. Um abraço, não tá bom, não? Um abraço, né? E falar de Jesus pra ela. É isso, hein? Vai começar a segunda com o pé direito e o cabelo novo. Com certeza, e fé em Deus. Tá feliz? Muito feliz. Os homens não ficaram de fora desse momento especial. Seu Francisco aproveitou para dar um tapa no visual. Ajeitar, tem que ajeitar, né? Cabelinho arrumadinho na régua? Na régua. Unhas bem cuidadas fazem toda a diferença na aparência. A Lisandra sabe disso e correu pra manicure. Já colocou a unha bem Barbie? Bem Barbie. Começar com tudo? Começar com tudo. O grupo Arimatea esteve presente ouvindo as demandas da população do bairro. regularizando documentos pessoais como RG, CNH, carteira de trabalho, título de eleitor, além de orientar sobre benefícios. O vereador Isaías Ribeiro também esteve presente. Hoje em dia a gente vê tanta maldade, tantas coisas negativas, a gente tem que humanizar a coisa, tem que trabalhar não só na força do braço, mas tem que trabalhar também com o coração e com a alma para ajudar a população. O grupo EVG, da Universal, também fez testes de glicemia. Dona Almira aproveitou a oportunidade para cuidar da saúde. Maravilhoso fazer o exame aqui a pós-de-casa, que a gente já leva o resultado na mão. E aí o resultado foi bom? Foi ótimo! Também teve apoio espiritual. E além de tudo, um mega bazar com roupas e sapatos para toda a família. Totalmente de graça. E a pessoa que participar do bazar tem direito de três a quatro peças, seja ela de roupa jeans, de sapato, de camisa, do que a pessoa quiser. Ela não paga nada, ela pegou, gostou, pode levar para casa. Está gostando do que a senhora está achando aí? Estou. E essa blusinha vai levar para quem? Para mim! A senhora fez a feira, hein? Fez a feira, graças a Deus. Está levando para quem mais? Para mim mesmo. No total, 150 cestas básicas para os presentes. Cerca de 1.950 quilos de alimentos. Além disso, frutas, verduras e legumes que vão proporcionar dias melhores a quem tanto precisa. A Arlene, por exemplo, está desempregada. O marido é pedreiro diarista e nem sempre tem trabalho. Às vezes, falta o básico. Ela está feliz com os benefícios. Estou muito feliz e a fé também, né? A palavra também é muito importante. Vai ganhar um apoio espiritual também. É, verdade. Segunda-feira, essa semana prometem. Já está cheia de alegria. Dona Albertina é aposentada. Com o pouco que ganha, sustenta seis pessoas da mesma família. Ela também está feliz em levar uma cesta e muito mais para casa. Para mim vai ser bom demais, porque a gente precisa de necessidade. Esse evento acontece simultaneamente em todo o país. E todos os meses, o Unisocial da Universal escolhe um bairro para levar todos esses serviços. O projeto busca ajudar quem está em situação de vulnerabilidade e necessidade, com o intuito de levar a inclusão social, dando apoio prático, emocional e espiritual. Todo mês a gente tem um Unisocial que atende a necessidade daquelas pessoas. Então a gente realiza um cadastro no bairro e aí as pessoas podem falar da sua situação, das crianças que tem ali também à disposição, da sua família, alguns idosos também. E em cima desse cálculo que a gente tem, as pessoas fazem as suas doações e a gente faz também o trabalho nos bairros. Se alguém quiser ajudar ou ser ajudado pelo projeto, pode entrar em contato através do Instagram. Nós temos o EVG Goiás, que é no Instagram, que a pessoa pode acompanhar todo o trabalho que é realizado aqui no Estado de Goiás. Tudo gratuito para a população. Nós estamos presentes ali na Avenida Goiás, né? 1449, ali no setor central. Mas quando a gente faz um trabalho voltado para o setor, as pessoas também buscam ajuda. Esse auxílio espiritual, esse auxílio à pessoa, nós temos a igreja do pastor Alexandre, né? Que ele vai dar até o endereço para vocês aqui agora. Nós estamos localizados na Avenida Campos Elíseos, número 234, próximo ao terminal do Jardim Novo Mundo. Se alguém do bairro ainda precisa de ajuda, pode procurar o Alexandre Camargo. Nós estamos lá de segunda a sexta, das seis da manhã às nove da noite para atender a população. Mas as reuniões é sete da manhã, três da tarde e sete e meia da noite. Que bacana, né, gente?